Força-Tarefa prende suspeitos de roubos de carros em Newark, New Jersey. A polícia de Newark prendeu mais seis suspeitos de roubos de carros, aumentando para 18 o número de indivíduos capturados desde a criação da Força-Tarefa mês passado, que visa combater a onda de criminalidade no condado de Essex. Jalil Thomas, de 21 anos, residente em Newark, New Jersey, foi o último a terminar algemado depois de um tiroteio na quinta-feira do dia 13 de janeiro. Thomas enfrenta as acusações de agressão física com agravantes, roubo de carros, fuga, entre outros delitos. As autoridades também capturaram outro suspeito, André Chambers, de 18 anos, após ter roubado um veículo à mão armada. O jovem enfrenta as acusações de roubo de carro e porte ilegal de arma. Outros quatro suspeitos estão sujeitos a acusações adicionais conforme investigações.